Olá, marombeiros afinados, eu sou o Leandro Oste, este mano na sua tela é ele mesmo, o Callum Von Mogger, mais um dos caras aqui neste canal que aparece bastante e compete pouco, né Callum Von Mogger? E o sonho deste mano era participar de um olímpia na Classic Physique, sonho que foi interrompido por uma série de cagadas e lesões e más escolhas na vida deste homem. Lembrando que ele teve uma lesão séria fazendo um rapel, fudeu o joelho, acho que arrebentou o tendão patelar de uma das coxas, inclusive aqui não dá pra ver, mas ele deve ainda estar com uma desproporção, uma assimetria, na verdade, bastante grande de uma coxa pra outra. Ele que rompeu o tendão de um dos bíceps fazendo rosca direta em conjunto, rosca direta é um esporte individual, né Callum Von Mogger? Você quis fazer rosca direta coletiva e aí escolheu o Chris Barmstead pra te ajudar e aí deu naquela cagada. Podia ter acontecido com qualquer um dos dois, inclusive. Não façam esse tipo de cagada com os pesos, os pesos merecem respeito, respeite os pesos. E ele teve também mais uma série de outros problemas que o afastaram das competições. A última competição de Callum Von Mogger foi em 2016 e ele ainda não conseguiu o Procard e agora parece que finalmente agora vai. Ele vai participar do Jay Cutler Desert Classic. Vamos dar uma olhada aqui no Jay Cutler Desert Classic que vai ser daqui 12 semanas. Olha aqui o cartaz. Bicho, aqui não tá dizendo que ele dá Procard ou assim, talvez não dê. Talvez ele seja apenas uma prova classificatória para alguma outra prova mais importante. Entretanto, é um bom aquecimento, né? Ele vai ver como é que vai estar no palco e vamos descobrir o que ele vai apresentar no palco esse ano. Me parece que ele anda tomando o Volume da Magnum que com o cupom OST10 te dá aquele descontinho bem gostoso. Lembrando que o frete para o Brasil é apenas 9,99 dólares. E aqui você tem, uau, um cara fazendo uma careta. E a descrição de um monte de coisas que tem dentro deste produto que é um pré-treino canadense importado e que não deixa você apenas assim. Ele é o vasodilatador da Magnum. É isso aí, galera. E a segunda coisa que eu tinha para falar aqui hoje é do Morgan Ast. Morgan Ast que não estava na lista inicial dos convidados para o Arnold Classic Ohio. A segunda competição mais importante do esporte que vai ser agora no mês de março tradicionalmente. Por que ele não estava? Por quê? Por que eu achei que ele estava, né? Na verdade, o Morgan Ast, ele tinha vencido o Arnold Classic Amador do ano passado. Ganhou a categoria, ganhou o overall. E o overall daquele ano, ele além do ProCard, ele também ganhou o direito de participar da competição profissional do ano seguinte. Lógico que isso é uma puta honra, né, cara? O cara já chega, né, numa das maiores competições que se tem notícia do nosso esporte. Só que ele não estava na lista inicial. E aí, essa lista inicial acabou sofrendo algumas mudanças. O Rolly Winkler não vai mais. E aí, Morgan Ast agora acaba de aparecer nessa lista. O que a gente pode esperar aqui do Morgan Ast? Pô, sai fora, mosquito, meu. Deixa o mano gravar, mano. Pronto. Acho que vai sair fora. O que eu estava falando? Ah, deixa eu ver se eu tenho um roteiro. Não tem nenhum roteiro aqui. Eu vou ligar o ventilador. Espera aí. Pronto. Então, vamos lá. Quem é Morgan Ast? Eu não sei se era sobre isso que eu estava falando, mas agora vai ser. Morgan Ast, ele é um bodybuilder, strongman. Então, vamos lá. Quem é Morgan Ast? Ele é um bodybuilder, strongman e powerlifter francês. Ele é o homem mais forte da França, que não tem, assim, uma grande tradição nos campeonatos mundiais de força. Mas ele é um cara extremamente forte. Ele faz supino com 250 quilinhos para seis repetições. Então, nós estamos falando aí de força bruta de verdade. Ele que tem 1,92m, está com 36 para 37 anos. E, cara, enveredou agora de vez para a carreira do bodybuilding. Obviamente, tem várias falhas no corpo, várias desproporções que têm que ser corrigidas ainda com o tempo. Não sabemos ainda se ele vai continuar assim muito tempo nisso, porque ele já compete também no bodybuilding desde o início da década de 2000. O que acontece é que só agora, recentemente, ele conseguiu o Procard. Ele já vinha tentando algumas vezes. E, apesar de ele não ter o shape mais completo de todos, sem dúvida, ele tem um fator UAU! Bem forte, porque ele é o maior cara que vai estar ali. Com 1,92m, em torno de 135 quilos. Pode ser que chegue um pouquinho mais pesado. 140 quilos, não sabemos ainda. Ele impressiona. O cara olha para um palco desse e fala, minha nossa senhora. Uma outra coisa que impressiona bastante é essa bigodeira do Lucas aqui. Lucas Coelho, que está indo para a Classic Physique, agora está com essa bigodeira clássica aqui. Eu acho que faz todo sentido. Bigodeira clássica tem tudo a ver com Classic Physique. Eu acho que até que pontua. O cara que chega na bigodeira ali, década de 70, participando de uma categoria clássica, sem dúvida, sai na frente dos outros atletas. E o Lucas, ele está transmitindo conteúdos exclusivos num grupo que ele criou no Telegram. E você também pode participar desse grupo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do nosso vídeo. E, junto com o link da Magnum, né? Obviamente, você também pode acessar o próprio perfil do Lucas Coelho. O link deve estar aqui. Vamos dar uma olhada se esse link está aqui mesmo? Não quer funcionar, né, computador? Não quer. Eu sei que você não quer. Ah, aqui está. Filho da puta! Aqui, então, está o link para acessar. Está foda, meu. Vamos encerrar esse vídeo. Porque esse mosquito não está me deixando em paz, meu. Caceta! Então, galera, estamos ansiosos aí para ver a reestreia de Callum Von Morgan nas competições. E também para ver como é que vai estar Morgan Ast, grande a vida inteira, numa competição importante. Porque aqui, ó, os caras estão bem, ó, pessoal. Mas é o overall do Arnold Classic Ohio. Maravilha! Mas ninguém está... Meu, não dá mais. Não dá mais. Estou sendo oprimido por essa porra aqui, caralho. E é isso, galera. E aí, galera, depois de alguns contratempos mosquitológicos aqui no nosso cenário, nós temos, então, ansiedade por ver a reestreia de Callum Von Morgan nas competições. E também para ver como é que vai estar Morgan Ast ao lado de grandes atletas profissionais. Vai ser um dos Arnold Classic mais disputados de todos os tempos. Aqui, a gente nota que ele já se destaca bastante. Apesar dos caras aqui estarem muito grandes, Morgan Ast, ele tem o fator wall tamanho, né? Porque um mano de 1,92m com quase 140kg no palco realmente impressiona demais. Apesar daquilo que a gente já conversou aqui durante o vídeo. Você concorda? Você discorda? Você acha que a bigodeira é uma parte fundamental da Classic Physique? Deixa aqui o seu comentário refinado. Muito obrigado. Fiquem com a gente. Até o próximo!